MÚSICA Salve galera, tô com a classe bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo aqui mostrando sobre essa skin tá galera? Monstra, não sei qual que eu vou publicar primeiro, vamos ver E hoje já tô aqui para gravar esse vídeo faz um tempo, a melhor arma aí tá? Consegui também uma modificação muito boa aqui tá galera? Beleza? É para poder estar fazendo o wow trick tá galera? Aqui é essa daqui do Rachacuca, cabeça leve tá? Essa marreta galera, ela é boa tá? Essa marreta ela é boa, eu não tô com nenhum cabo cara, do Rachacuca Poxa, eu tenho o cabo galera, que ele é bom também tá? Porém, eu não, caraca, não tem não, pensei que eu tinha Deixa eu ver se é esse punho de carbono, que eu acho que eu já vou fazer ele também tá? Deixa eu dar uma olhada aqui É, eu tô buscando galera, é o punho de carbono, eu pensei que eu já tinha também tá? Porém, ele pede aqui 5 Rachacucas Eita nóis, aqui ele pede 3 tá galera? Deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui quebrada Utilize armas quebradas aí tá galera? Eu tenho uma aqui, beleza? Deixa eu ver se eu procuro, vamos ver se eu tenho mais alguma aqui na base Pra não precisar tá utilizando aí, é, armas novas tá? Pera aí Certo galera, encontrei esse daqui mais ou menos né mano? Pra poder tá fortalecendo aí tá? Deixa eu colocar essa daqui ó Essa daqui ela aumenta também o dano, acerto crítico, durabilidade e tudo mais tá? Essa é muito boa, tem tudo sobre as modificações também aí já no canal tá galera? Pede aí, eu já gravei um vídeo tá? Sobre as melhores modificações, é só você ver aí no canal tá? Beleza? Então são essas duas aqui pra você poder tá fazendo um all trick tá? Se você quiser muito dano, é esse daqui tá galera? Beleza? Então deixa eu tirar isso daqui que eu tô no inventário Essas duas mais novas aqui galera Ó, tô com essa, deixa essas três Essa aqui ela tá velha tá? Deixa esses três aqui ó Pra ele consumir esses três que tá comigo aqui no inventário Beleza? Ó, vou colocar essa daqui Preenche Tá, preencheu Esquerda de ter no inventário O restante Eu acho que ficou faltando o carvalho Mas o carvalho eu pego aqui que eu deixei produzindo ontem Ainda bem que eu farmei carvalho ontem na live Parece que eu tava adivinhando hein, adivinhão Ó, já pegamos mais 12 aqui tá? E tem banho secreto hein galera? Pra você escolher a modificação que você quer tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso aí tá? Beleza? Então finalizamos galera! Essa modificação maravilhosa Vamos ver aqui agora Se ela vai ser interessante Como é que ela vai ser lá do bunker Sem o cabo né? Sem o cabo O cabo também ele fortalece aí Beleza galera? Vamos só utilizar o racha cuca só tá? Ele não vai causar tanto dano assim Deixa eu colocar aqui Ela como salva tá? Ela modifica todas as outras modificações As habilidades ali do Do que que tá nele tá vendo? Ó vamos lá agora ver como é que fica Esse racha cuca ele é lento pra caramba Pra fazer o wall trick Mas com essa habilidade aqui ó Fica perfeito tá bom? Beleza? E tem bug aqui galera Pra você escolher as modificações Eu acho que até mostrei ali ó Tá? Eu tô com elas aqui Dá pra você escolher tá? As modificações que vem nesse Nesses itens aqui Deixa eu ver se eu tenho algum Pacote extremamente raro Tá vendo ó? Esse aqui dá pra você escolher A modificação roxa Dá pra você escolher Modificação azul E tudo mais tá? E nesse daqui também galera Nesse caderninho Que a gente encontra aqui ó Cadê? Deixa eu ver onde que tá ele aqui Tá galera? Aqui no jogo Tá? Cadê? 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 Aqui ó Esse aqui também Dá pra gente poder tá escolhendo tá? A modificação Que você quer Eu tenho até ele aqui Tá galera Vou fazer Eu tô precisando fazer Umas modificações novas Eu tô precisando tá? Então esses bugs aí Eles são secretos tá? É só você entrar A... É só você entrar aí no grupo Do WhatsApp Na descrição tá? Grupo do pré-acesso E pedir o link Beleza? Ou você pode tá me chamando Direto no particular Tem o número aí do meu WhatsApp É o número do meu Pix Tá? Beleza? Ou você pode tá entrando lá No Telegram Vai tá todos os bugs lá Tá? Grupo Página Do Facebook Beleza? Você vai encontrar lá também Vai tá conteúdo em destaque Beleza? Vai tá conteúdo em destaque Certo? E... Fixado E lá no Discord Também Você vai ter a guia lá Bate-papo Tudo mais Você vai encontrar na guia Escrito Avisos Tá? Todos os bugs lá Só procurar que vai É... Vão estar Todos os bugs lá Tá? A gente vai testar aqui agora No bunker É... Mano Vamos lá no bunker Deixa eu descer lá no... 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 No segundo piso Pra gente poder tá testando essa pega aqui Vamos lá E galera Chegamos aqui Do segundo andar Do bunker Alpha Tá? Que eu vou estar utilizando uma shotgun Aqui nesses zumbis pequenos Pra matar eles todos De uma vez Beleza? Galera E considera deixar o likezão aí Mano Tô só vendo aí Tá? Deixa o likezão aí Pra fortalecer Beleza? Aí garoto Terminação realizada Com sucesso Agora vamos pegar esse daqui Deixa eu colocar Esse outro racha cuca Tá? Eu ia até fazer o cabo lá também Galera Porém eu vi lá Eu notei Que pede bastante racha cuca Tá? E... Eu tava com um monte de racha cuca Novinho Né galera? Então eu vou deixar ele Serem gastos Aí eu vou E faço A modificação Ó Se a gente conseguir fazer bem rapidinho Ele não vê a gente aqui Tá? Seria até interessante Se isso tivesse acontecido Tá galera? Beleza? Ó Mantimentos aqui Caraca Esqueci de fazer os mantimentos Tá? Hum Rapaz Beleza Pega essa Tinta branca aqui Tá? Uma mochila militar Outra ali também Beleza? Vamos treinar o alt-wick aqui primeiro Tá? Esse vai ser o primeiro Tá galera? A gente vai fazer já no frenético ali Beleza? Vamos trazer ele pra cá Vem mais um pouquinho Aí garoto Olha aí o alt-wick monstruoso Galera do céu Olha essa Olha Olha isso daqui No alt-wick Tá? Beleza? Vamos entrar aqui na salinha Dos freneticão agora Tá? A gente mata esse daqui primeiro Tá? Beleza? Olha lá Pouca ideia Autocura na vida Traz o freneticão pra cá Tá galera? Travou aí Travou aqui Vamos pegar o... Ó Já era Rápido Tá? E racha cuca galera Ele vem muito Caixa de ajuda Vendedor Tá? Cara Resumindo Você consegue Muito A racha cuca Tá? E fica sem saber O que fazer aí galera Com essa... Ah! Eu deixei quebrar Eu deixei quebrar Vou demorar mais um ano Pra fazer essa modificação Tá galera? Beleza? Então tá aí Essa modificação É isso que eu queria Tá mostrando pra vocês Tá galera? Vamos fazer mais um aqui Ó Vamos trazer eles pra cá Então se você curtiu Deixe aí seu likezão No vídeo, tá? Deixe seu comentário Sobre aí Fala Mano Eu não utilizava Deixei Mano Eu não utilizava O racha cuca não Nem sabia dessa modificação Foi até um Jonas Eu lembro até hoje Tá galera? O Jonas aí No grupo aí Eu tava utilizando A outra lá Porque eu Obiso no dano Né? E tudo mais Beleza Sucesso Tava usando a outra Mano Testa aí mano Esse daí No all trick Pra você ver Como que ela vai ficar Né? Falei Caraca O do facão Também é a mesma coisa Tá galera? Tem uma modificação Do facão Ó Aquele tá Fora de sincronia Tá? Deixa eu colocar Em sincronia Aí beleza Tá? Tem a do facão Que é o osso bruto Né? E tem a outra lá Que é a verdinha Lá eu esqueci Mano o nome delas Tá? Uma causa mais dano E a outra Deixa o facão Mais rápido Tá? Só que no facão Galera Eu ainda Utilizo A que tem A que causa mais dano Pelo seguinte motivo Tá? É... O facão já é rápido Tá? O facão já é rápido Então eu já consigo Já tá fazendo O all trick De boa Já com o facão Normal Com a melhor Modificação lá Que causa mais dano Tá galera? Ó Deixa eu Agora vou guardar Tá? Beleza? Então eu já consigo Tá fazendo esse procedimento Aí com o facão Modificação normal Ó vamos pra mais O frenético ali Galera Beleza? É... Então por isso que eu Não troco Tá? Agora o rachacuca Ele já é Uma arma lenta Né galera? Ele já é uma arma lenta Então a gente Utilizando Essa modificação aí Ela vai fortalecer Bem melhor Tá? Vai ficar legal Vai ficar sucesso Tá? E o frenético ali Como eu não trouxe Uma... Uma massa de serra Tá? Provavelmente ele vai me acertar Aqui Deixa eu colocar um kit Então Tá? Que ele tem um alcance curto Né? O rachacuca Galera Provavelmente vai me acertar aqui Vamos tentar pegar ele Rapidão Ó Falei Pra ele me acertar É... Tem que tentar pegar ele Com o rachacuca O massa de serra Ali por trás Tá? O rachacuca Ele tem um alcance Inferior Né galera? Beleza? Ó Então Tranks aí Vou até fazer aí Um... Um... Um vídeo Galera Mais pra frente Tá? E como eu falei pra vocês Vou fazer uma série Do zero Tá? Só que vai ser em vídeos Beleza? Fazendo aí Explicando tudo Do wall trick Aí primeiro eu vou ver O que vai mudar no jogo Se vai mudar mais alguma coisa Se não vai Né galera? Porque o jogo Ele tá em constante É... Atualização aí Então vou esperar mais um pouquinho Que essas... Eles estão mexendo Nisso daí Atualmente Tiraram o wall trick Lá na fazenda Dá pra fazer Pra falar a verdade Porém tá um pouco mais difícil Né galera? Beleza? E tiraram O wall trick Na central Então eu espero Que não tirem Mano Se tirarem aqui Do bunker Vai ser complicado Tá galera? Acredito aí Que muitas pessoas É... Cara Vão até parar de jogar Se for sério Né? Beleza? Vamos ter que acostumar Vamos ver se vai ser melhor Né? Eu acredito que não Tá? Mas vamos ver aí Se esse... Vamos ver cenas aí Do próximo capítulo Beleza? Então vou ficando por aqui Galera Só mostrando pra vocês Mesmo aí Ó A gente vai empurrar rapidinho A melhor habilidade Do racha cuca aí Pra poder tá fazendo Wall trick aqui no bunker Eu espero que você tenha curtido Não vai embora Com o likezão não Deixe ele aí, tá? E deixe o seu comentário Também pra fortalecer Tamo junto Grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau Tchau